Hoje acordei cedo para um momento de devocional e de atividades físicas também e me senti questionado pelo Senhor. As fragilidades do ser humano no século XXI fez com que a igreja cresse na psicologia moderna, nas ciências, nas metodologias como cold e tal. Deus falou profundamente ao meu coração nessa manhã. Se fosse eu mandando as pessoas acordarem de madrugada para me buscarem, para lerem a minha palavra, que a cura máxima é o ápice da transformação humana, não menosprezando nenhuma ciência, nenhuma metodologia. Mas o mundo era menos crítico no passado porque Deus era mais honrado e também o espírito de apostasia, o esfriamento do amor, tomar conta do ser humano, da sociedade cada vez mais e a gente vai enlouquecendo, buscando alimento naquilo que não é alimento, buscando resposta naquilo que não é uma resposta completa. Então quando o teu terapeuta, teu psicólogo, teu psiquiatra, principalmente quando o teu coach te desafia para tu acordar às 5 da manhã para receber capacitação ou ferramentas para ampliação do teu desenvolvimento, da tua plenitude, da tua visão empreendedora, da tua cognição, da tua interpretação da vida, tu crê e tu acorda às 5 da manhã. Mas se fosse Deus te acordando às 5 da manhã para você orar, para você buscá-lo, para você se arrepender, para você clamar pelo pão da vida, você faria? Tudo é lícito, tá? E tudo nos ajuda a nos tornar seres humanos melhores. Mas você sabe, você é de Deus, você é um cristão, que Deus é a única e absoluta resposta. Tudo pode nos ajudar, mas a única coisa que pode nos transformar é Deus, o almoção, seu filho crucificado, seu sangue poderoso, sua santa palavra, seu santo espírito que em nós habita. Então, no século XXI, nós estamos dando mais moral àquilo que é temporal do que àquilo que é eterno. Só para a sua reflexão, como Deus me fez refletir hoje pela manhã.